Olá, saudações a todos. Eu sou Lilian Mals, professora no Instituto de Artes da URGS, professora da área de pintura. Não por acaso a gente tem aqui atrás de mim uma pintura de minha autoria que chama a série Área de Cultivo e que me acompanha há muitos anos. O meu trabalho mais antigo, assim, que persiste é esse, né? E não por acaso, porque ele fala já aí dessa relação, desse olhar pictórico com a paisagem, mas ao mesmo tempo entendendo o suporte como uma metáfora da terra também, né? Como uma espécie de jardim que vai se cultivando no fazer. Então, o entendimento da pintura como essa metáfora também para o jardim. Não só simbolizado literalmente, mas em termos de ação, de recortes, colagens, que eu chamo de enxertos, né? Entre uma pintura e outra, que aparece aí para vocês. Eu estou aqui também para falar, né? Dessa série, do quanto também ela se abriu para muitas outras pesquisas e formatos a partir da minha vinda aqui para Osório, que é onde está o meu ateliê, onde vocês estão me vendo. E essa cidade é muito especial para mim. Eu escolhi ela não aleatoriamente, mas porque eu tenho aí uma relação familiar com ela. Morei nessa cidade logo após a minha família se mudar da Bahia para o Rio Grande do Sul. Foi aqui que nós aterrissamos no estado. Então, as minhas memórias infantis, elas perpassam aí muito por essa região. Essa região, para quem não conhece, fica no litoral gaúcho. E é cercada pelo Morro da Borússia, onde a gente ainda tem apas de proteção ambiental com resquícios de mata atlântica, que devem ser preservadas e, enfim, muito valorizadas também, não só pelos moradores, mas por todos, né? É um patrimônio da humanidade ainda, que a gente tem de mata nativa ainda sobrevivente, né? Toda a ocupação humana. Temos também um rosário de lagoas, com mais de 23 lagoas só no município de Osório. Então, na região toda do litoral são muito mais lagoas. E elas permitiram, durante muitas décadas aí do século XX, o funcionamento do Porto Lacustre e das hidrovias. Então, essa cultura aí da embarcação era uma constante até o surgimento da estrada de asfalto, que é a Freeway e BR-101, que acabou deslocando as mercadorias para essa outra via e não mais pela via Lacustre e Férrea. Conectadas a essa linha Lacustre, a gente tinha uma ferrovia importante e também eu acabo resgatando todas essas linhas e esses caminhos aí que envolvem os percursos pela região. E a partir desse meu trânsito por terra, caminhando pelas lagoas, andando de barco, ou pelos ares, porque até fiz um voo de paraglider aí com o instrutor Dujo na época, para poder percorrer de cima e entender um pouco também mais dos ventos e de toda essa cultura que envolve meteorologia, esses conhecimentos específicos de quem voa e se aventura pelos ares, né? Entendendo aí também essa navegação do voo livre, que é o mais liberto de qualquer equipamento mais pesado, para ter essa experiência também do voo, portanto, um chão aí sempre que me alicerça no trabalho é a fenomenologia ou essa ideia de que a experiência faz sim diferença, né? Na constituição do trabalho, essa experiência direta do observador e do observado. No caso da paisagem aqui, né? Que não só me cerca, mas que também eu adentro nela, né? Como na mata, fazendo as trilhas, enfim. Isso acabou abrindo muito trabalho, que saiu também, não se dá, se dá também no plano pictórico, no plano da representação mais tradicional, né? Vinculado às artes visuais, mas dialoga o tempo todo com os moradores locais de diferentes grupos, que muitas vezes não se conversam muito, mas eu, como sou uma osoriense, nem tão osoriense assim, porque saí muitos anos da cidade e acabei voltando, depois de muitos anos, né, pra cá, tenho essa liberdade de ir e vir entre diferentes grupos, sejam de biólogos, de agricultores, ou mesmo pessoal que faz trabalho social aqui, importante, ou heróis locais, né? Que temos aí algumas figuras que já circundaram alguns dos meus trabalhos e viraram também personagens dos filmes que eu realizo. E aí tudo isso acabou incorporando muitos meios de trabalho também, né? Não só a pintura, o desenho, o objeto, né? Até agora, acabei de realizar um projeto que chamou Linhas Cruzadas e que desenvolvo uma escultura de uma jangada acoplada a um carro de boi pra contar um pouquinho dessas histórias dos carreteiros aqui da região e da própria embarcação do Seival, que passou por aqui também, pelas costas da lagoa, pra resgatar todos esses personagens. Eu destaco pra vocês ainda algumas exposições que foram importantes marcos desses 10 anos de produção, que são a exposição pela Paragem das Conchas, a primeira que acompanhou minha tese de doutorado, que foi o pontapé inicial aí dessa pesquisa. Também destaco o Sossobro, que foi uma exposição só das águas aqui, do naufrágio lacustre, maior do Rio Grande do Sul até hoje, que aconteceu aqui numa das lagoas. Também a Olho d'Água, que foi realizada na Galeria Aura em São Paulo. Foi aí o filme Travessia, realizado em parceria com o Muriel Paraboni, que hoje tá rodando aí os festivais, tava passando em Bolonha há pouco tempo, e que conta a história da noiva da lagoa, mas que pode ser uma ninfa de qualquer lugar do mundo também. Essa lenda dessa aparição que aparece também na exposição Travessias por Terra, Água e Ar, onde eu tive o privilégio e a sorte de reencontrar esses laudos periciais há duas semanas antes de abrir a exposição. E costumo misturar, então, áreas muito diferentes aí na minha pesquisa, que vai desde lá do direito, passando pela criminologia, dessa coisa de detetive, de encontrar as pistas pra solucionar o mistério, até a linguagem, por exemplo, biológica, científica, né, de análise das águas, de análise botânico, dessa vegetação aí que nos circunda aqui na região, né, e misturo tudo isso, né, na minha arte. Eu acho que isso faz com que o trabalho se abra a muitos interlocutores, e nesta última experiência, que ainda está em cartaz na Força e Luz, né, na Fundação Força e Luz, eu trago a minha mais nova empreitada, que é uma construção de uma jangada em chamas pra criar uma espécie de nova lenda aí na Lagoa dos Barros. Vamos ver se cola, não cola, né, nem poderia revelar tanto assim, né, que foi construído, pra ver o que os moradores dizem aí dessa história, que nada mais é do que um resgate de algumas artesanias e culturas que estão se perdendo, como as dos carreteiros, que foram figuras muito importantes pro povoamento aqui da região, que faziam um leve traz das mercadorias e das pessoas, até meados aí do século XX, antes do desenvolvimento das estradas asfaltadas, e a partir dessas figuras, desses personagens, então eu vou aí montando um quebra-cabeças de diversas lendas aqui que tem, no fundo, uma pesquisa histórica bem intensa da minha parte.